Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou apresentar para vocês o pontinho nó francês. Eu adoro usar esse pontinho nos detalhes das minhas peças. Então, vamos lá. Você vai passar com a agulha e a linha no local desejado e vai dar voltinhas na sua agulha com a linha. Aqui eu dei cinco voltinhas que eram suficientes para a minha peça. Então, você vai juntar essas voltinhas na ponta da agulha e depois voltar com a sua agulha próximo ao local que você entrou. Aqui eu vou repetir mais duas vezes para fixar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Esse é um pontinho bem simples e muito útil. E quanto mais treino você tiver, mais certinho vão ficar essas bolinhas. Depois de finalizar o pontinho, basta fazer o arremate na parte de trás da peça e ela estará pronta. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!